É piranhona, safada, cachorra, vadia, do jeito que nós gosta Vem assim mesmo piranhona, vem, 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 vem Quando foi ver já foi, ela fuma o e dá os dois E me mama depois, vai Desce marilada, só de marilada Desce marilada, só de marilada Desce marilada, só de marilada O movimento tá mil O papo na visão E a brisa subiu, já tô neurótico Quer sarra na quadrilha? Quer sarra nos irmão? Então sarra no kitinho que tá de peça na mão Sarra no kitinho que tá de peça na mão Sarra no kitinho que tá de peça na mão Devagarinho ela vai no chão Rebolando no piquezinho Oh, tem sete, passa o fúzio no seu grelho Oh, oh, tem sete, passa o fúzio no seu grelho Moral piranha, tem sete, passa o fúzio no seu grelho Ela reclama que eu não respondo Free Fire tomou na mente Mas dito brota que caiu O bagulho é diferente Resorbente e exorbente e pé na sua chotaqueta Resorbente e pé na sua chotaqueta Resorbente e pé na sua chotaqueta Seja no frio ou no calor Ela não quer saber de nada A piranha quer marcar quem tá afim de carroçada Só com a bucé toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Só com a bucé toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Então para, se전� é cheia de palhaçada Vai, desça a buceta dos caras Só com a bucé toda essa desgraçada Toma pica, toma vara Só com você toda ação desgraçada Toma pica, toma vara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado